Avenida Doutor João Medeiros Filho Vamos dar uma voltinha aqui mostrando para vocês Sei que você conhece que essa rua aqui é muito movimentada, muito conhecida aqui na Zona Norte do Natal Já tenho várias filmagens aí no canal mostrando ela Tem muitos vídeos interessantes aí no canal meus amigos, entra aí, vale a pena dar uma olhadinha Eu só tenho a agradecer a preferência de vocês Sair aqui de trás desse comprido e pesado A retomar a zona aí com o trator em cima O trânsito aqui está... Esse sinal aqui sempre acumula aqui esses carros Olha aí a entrada do presídio aqui Doutor João Chaves Foi muito temido nas antigas Aqui a nossa direita é Itapetinga Avenida Itapetinga Doutor João Medeiros Filho Para os comércio aí de usado Aqui próximo ao panorama Onde cruza a linha do trem E várias lojas de usado Aqui a linha do trem A gente cruza aqui na Doutor João Medeiros Filho A direita temos a Conjó A casa é sua Não sei se está aberto ou fechado Mas está aberto que tem... Está aberto Vamos passar aqui ao lado do... Norte Shop Partagem Norte Shop Da Zona Norte É o Shop do Natal O Shop da Zona Norte A nossa direita Aqui é uma das entradas Ali na frente temos a outra entrada Pela Rua Senhor do Bom Fim Aqui fica o posto Carrefour Tem um preço muito bom também de combustível Essa direita aqui é a Senhor do Bom Fim Vamos aqui na esquina Localiza Delegacia de Plantão Da Zona Norte Sempre movimentada Nunca deixa de ter gente aí, meus amigos E essa é a nossa Rua do Natal Mostrando aí para você as ruas Vamos passando aqui ao lado do Nordestão Do Santa Catarina Na Doutor João Medeiros Filho Aqui é a Avenida Guararapes Maranguapes Avenida Maranguapes Passando aí em frente à casa do meu amigo Marcelo Um abraço Marcelo Você é o cara Caerne Na Zona Norte Aqui na estrada Doutor João Medeiros Filho Temos a Caerne Aqui é um colégio Muito conhecido também E vamos entrar aqui à direita Na Paulistana Avenida Paulistana Na esquina do colégio Temos a área do lazer Aqui do lado esquerdo E vamos seguindo aqui na Paulistana Quem conhece, comenta 11 horas, meus amigos 11 horas da manhã Muitos comércios fechados Aqui nessa rua também tem muitas oficinas de carro Autopeças, alta elétrica Avenida Paulistana Avenida Paulistana Na Zona Norte do Natal Estou passando só aí nas principais Meus amigos, mostrando para vocês Vamos aqui direto Até a feira do Parque dos Coqueiros Hoje é sexta-feira Dia da feira Vou fazer um videozinho lá Depois vocês entram aí no canal Tem vários vídeos aí de E feira Se você gosta desse tipo de conteúdo Vale a pena visitar Traqui Zona aí Eu tinha um carrão desse aí O meu era 2009 Era show Nunca cheguei a botar na lama Porque eu não tinha coragem Nas dunas Mas ele é apropriado para isso Mas eu nunca tive coragem não Também não tive oportunidade Passei pouco tempo com ele Mas É um carro bom Chegamos aqui nas fronteiras Avenida das fronteiras Zona Norte do Natal Vamos direto Vamos cruzar ela Temos aqui uma farmácia na esquina As fronteiras também é famosa Aqui na Zona Norte Tem um franguinho assado ali na frente E o solzinho hoje está quento Hoje está bom para a praia Eu não gosto muito de sol não Eu vou para a praia Sempre fico embaixo de uma barraquinha Procuro uma sombra Porque Sou muito de sol não Que Mas tem gente que gosta Vai para a praia Tem que ficar no sol Vamos pegar aqui nesse calçamento Vamos até a feira Do Parque dos Coqueiros Na sexta-feira Rua de Calçamento Não sei o nome dessa rua aqui Meus amigos Se vocês sabem Comenta Para a gente deixar aí nos comentários Tem muita gente que gosta de olhar os comentários Aqui eu acho que é valo dourado Acho que esse bairro aqui é valo dourado Vamos pegar aqui a direita Aqui a avenida Santarém O bairro acho que é a Nossa Senhora da Apresentação Tem um 24 horozinho aí A esquerda Vamos pegar aqui a esquerda Para a gente sair na feira Tem um super show aqui Quando você deixa Santarém A esquerda tem um super show E essa rua direta aqui Vai sair lá na feira Próximo ao buraco de Vilma Chegar ali na feira O finalismo Para o vídeo não ficar muito longo Só tenho a agradecer a vocês Que gostam do meu trabalho Dá trabalho para fazer Meus amigos Se você quer ajudar Nosso canalzinho aí Meus amigos A crescer Deixa aquele likezão E ali na frente Já estamos vendo A feira do Parque dos Coqueiros Muito obrigado a todos Um forte abraço E até o próximo vídeo Meus amigos E até o próximo vídeo